A Procuradoria Mexicana questionou o advogado do traficante de drogas Joaquim El Chapo Guzman depois que ele publicou uma mensagem dos filhos do seu cliente sobre o suposto envolvimento em uma emboscada contra um comboio militar no estado de Sinaloa. Através de um membro da família, eles me pediram para declarar à imprensa que eles não têm nada a ver com estes fatos, que são completamente estranhos para eles, e pediram uma investigação imparcial e objetiva. O general Alfonso Duarte, comandante militar, disse que muito provavelmente os filhos do traficante estão envolvidos no ataque. Em 30 de setembro, dezenas de homens armados com granadas e fuzis resgataram um detento ferido durante um tiroteio anterior e mataram cinco soldados.